Fala galera, beleza? Jornal da Bufa, na área do Jornal da Manhã, vocês estão aqui no vídeo de novo, vocês... Hoje, pessoal, mais um vídeozinho para vocês de Overwatch, meu parceiro! Depois do relógio, além do relógio... Ah, vai pra bunda. Corre. Olha lá em cima tem também, hein. Tem inimigo ali na frente! Tem inimigo lá, ó. Calma, Jornal da Bufa, calma. Paciência, toma Eu acho que essa arma aqui, galera Essa snap, ela dá um danozinho a mais aí Depois que acerta a pessoa, hein Não é tipo Um tiro só e aquele dano, não Ela dá um dano no primeiro tiro E depois ela dá um daninho a mais, hein Eu ainda tinha falado isso no último episódio aí pra vocês aí Contando o jogo de Overwatch Depois do relógio, além do relógio, desculpa Mais um morto, hein Que que é isso? Estamos jogando muito isso aqui, velho Já somos profissionais, já Tem competitivo isso aqui Se tiver, eu vou participar amanhã Beleza? Pode deixar que o nosso grupo vai trazer esse troféu pra cá Trazer o caneto, ó Olha isso Olha isso Ai, carai O negócio Parece que não tá mirando você Mas mira do nada, hein Ah, tá batendo alguma coisa aqui, ó Ai Nossa, 5 de life Calma, que a dor passa Carai, velho Não dá, não Impossível Que isso? Eliminei a torre, boa Isso aqui não vai enchendo direto não, né, velho Tinha que encher pra sempre Isso aqui, ó Seu life Enquanto estiver aqui, vai enchendo Calma Paciência A gente vai ter que avançar mais pouco Porque a gente tem sniper Opa, já vi Pezinho Cadê? Bota a perninha de novo aí pra nós Calma Carrega, Davi, viu? Vem gente ali também Tem que ficar ligado Tomou um já Rapaz, essa sniper que dá um dano bacana, galera Calma Calma Não morreu não, mano Foi na... Oh, oh, oh Tô jogando muito aqui, rapaz Meu Deus do céu, velho Que que é isso, velho? Ó, já volta aqui o life Zão bolado Recuperada Que que isso? A JTB é um homem, rapaz É macho Caralho, velho Dragão Chegou um zão bolado Volta Sabia Sabia O cara é bom, o cara é bom Caralho, 50 Que que é isso, gente? Que mentira Calma Quem que é? Quem que é? Quem que é? Você? Seu Não sei porque você, mas Achei você legal Eu decidi você Sai da frente Sai da frente, meu querido O cara parece um gorila, velho Olha lá Andando tipo gorila, tá ligado? Calma Contextado, nada Eita, rapaz Galera, tá nervosa, hein Eu tô ouvindo barulho de ninja, galera Melhor me ter o cara Melhor me ter o cara Ajuda aí, ajuda aí Ajuda aí, irmão Meu suporte aqui, Midnight Calma Me jogando bem, cara Só no suporte Calma Segura 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 Ai, ai, ai Ali em cima Já vi Calma Opa, tem lugar pra cá Tem mais kit, inclusive Sabia assim, na real Dá pra passar aqui, não? Dá, não Tem que dar pra abrir a porta Quem sabe, né? Galera, eles devem ter uma pistola Comigo já, velho Ó, ó Os caras tão me marcando legal Agora eu não sei nem onde o cheiro tá vindo Não sei que vida Ai, ai, ai Vai voltar, vai voltar Calma, calma Espera, vamos saber que não lutar Ah, dorme Dorme Ah, dorme muito pouco, velho Não gostei Não gostei Dorme muito pouco Vem Vem que aqui é JP, rapá Vem Vem Vem, rapá Vem que aqui é J. Bilson, moleque Vem 10 segundos pra quê? Pra acabar a partida? Como assim? Tô jogando pra caramba Não faz isso comigo não, fi Porra Que sacanagem é essa? Luxa, JP Luxa, dá-lhe Ai, meu Deus Prorrogação Que isso, você quer football agora? Ai, meu Deus Calma, calma, calma Ó o Capetão lá, mãe Ai, pera 94 de life Melhor dar uma segurada Você mesmo Ih, fudeu Derrota? Que que é isso? Eu joguei demais, velho Meu Deus do céu Segunda partidinha Ah, fala sério, mané Porra Como que foi? Deixa eu ver Ser barra zero, rapá Tá de sacanagem Mas também camperei demais, né Vamos ver Jogar da partida aí Vamos mais uma, velho Essa aí foi muito rápida Ó o Capetão Fala sério, rapá Deixa eu até mudar esse VoIP aqui Calma Volume da voz bate-papo zero Volume da voz bate-papo zero Ainda bem que essa aqui Aperte Enter para usar bate-papo Negativo Ainda bem que essa aqui Eu não fiquei falando Não, não, não No VoIP, né Porque acontece isso comigo As vezes, galera É impressionante Eu Quando eu vou jogar jogo novo Eu não sei como que muda o VoIP Eu fico falando no VoIP, velho A galera fica pistola Cala a boca, pelo amor de Deus Vamos embora mais uma, velho Vamos embora mais uma Esse jogo ele não te balanceia, galera Ó, tô caindo com gente level 36 Level 13 Ele não te balanceia, não Então Você tem que Não tem chororô, não, filhão Se não souber jogar Vai passar mal Então vamos embora, galera Vai começar a partida aqui, ó É pra cá Tá bom, pode deixar, minha filha Não vou deixar, não Segue Segue o plano Vamos embora, moleque Minha terceira partida de Overwatch, galera Da história Tô gostando muito desse jogo, velho Acho que eu vou comprar, galera Vocês me dizem nos comentários aí, velho Se vale a pena ou não Calma Rapaz, tem gente flutuando, é isso mesmo? Os adversários atacarão em 30 segundos Tá bom, pode deixar que eu tô Tô de olho Diva pronta? Que isso, Diva Bora, bora, por aí Tá tentando aí, legal? Os caras vão vir de onde? Tem que saber Tá dando o que, cara? Eu odeio esperar Vai chorar Quando a galera começar a vir de bondão Tem que defender isso aqui, né? Vai ser defendido Pode deixar que Eita Eu odeio contar regressiva, velho É horrível De onde os caras vão vir? Me avisa de onde os caras vão vir, por favor Só no mundo ver Ele aqui Ai, meu Deus Olha o cara aí, velho Ai, o cara Ai, marabundo Ai, o cara aí Ah, fala sério, mano Pô, pelo amor de Deus Já comecei morrendo já Ai, na moral Vou camperar tanto Vamos ver só, velho Deixa eu ver O cara é tipo O cara Calma, cara Você teletransporta mesmo, galera Vocês viram isso? Que legal Ih, fui ressuscitado Fui ressuscitado Valeu, valeu Thank you Thank you, my friend Oh, capetão Aqui, ó Dorme, vagabundo Dorme Dorme Ai, fudeu Mó do capeta Ai Caracha Chato, mané Corre, corre, corre Vou fugir não Vou fugir não Meu time todo Se meter o pé daqui Eu vou ficar Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem na porrada Jamais Sem chance Muita gente, velho Mas, ó Deu uma segurada bacana nos caras Entendeu? Câmera de abate É, câmera de abate Nossa senhora, velho O bagulho explodiu bem na minha cabeça Bebeza Calma Dá aquela seguida por aqui Calma, J.B. Calma, moleque Que? Que que ó Que não curou O que que esse cara falou aí? Calma, J.B. Ah, deixa eu ver como que a gente vai fazer pra segurar essa galera agora Cadê? Sumiu É melhor correr Eu acho que é melhor correr, carai Eu não acerto Olha o tamanho dele Eu não acerto E aí, caveirão Vem cá, caveirão Estou pistola contigo, caveirão Na moral Passar você mesmo Não Que cara chato, mané Esse flechado Mano, na moral, mané Esse índio da porra Que cara chato, velho Na moral, mané A próxima que eu vou usar vai ser essa porca desse índio aí, velho Olha lá Carai, mano Índio OP, filho Caramba, velho Que índio OP, cara Na moral, mano Vamos por cima, J.B. dessa vez Caquinho de chato, mané Olha, aqui de cima Vocês vão ver com o meu só Eita, rapaz Os lagunzão aí, ó Cheio longo Zambulado Eita, rapaz Três pedidos Primeiro mulher e cerveja Toma Você vai morrer Você vai morrer Calma Calma Capetão Na cabeça Acho que atirar na cabeça Nesse jogo Não funciona muito bem, não Ou funciona Vem, caveirão Vem, caveirão Você é tranquilo de matar, caveirão Você dorme facinho Gosta de dormir Gosta de tirar um kushimi Vem, caveirão Vem, caveirão Vem, caveirão Um de cada vez Ué, vamos juntar mesmo Vamos juntar então Vai me juntar então Sim, procurando por você Toma, dorme 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 Cara, todo mundo, galera Todo mundo contra mim É todo mundo É o time inteiro É o mapa inteiro contra mim Corre, filho Meu Deus Só jogo muito isso aqui, galera Me ajuda aqui, galera Me ajuda aqui, cara Eu vou cair Vai, vai, vai Depois eu uso Rapaz, eu sou muito bom nisso aqui, galera Fugir legal, mané Dei um pinote ali Que o vagabundo não entendeu nada Vem cá, arqueiro Vem cá, índiozão Vem cá, bear Corre desse cara Corre desse cara Eu tô dando conselho pra vocês de boa, velho Toma, vagabundo Entra na mão Segura, 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 maluco Vai Tá energizadão, vai Faz a diferença Faz a diferença Assistência Boa, moleque É isso aí Tá energizado Cara, que jogo da hora, mané Eita, rapaz É o índio É o índio Vai tomar, índio Ó Caxelong Caxelong Ah, fala sério, velho Pô, que que é isso? Hitkill, cara Ah, esse índio é muito chato, mané Na moral mesmo Hum Pega esse índio, velho Na moral, mané Vou ensinar pra ele É, valeu, então Beleza, então Beleza, então Eu já me recuperei Tupi do caralho Você vê, pessoal Já me recuperei Beleza Isso aí, gostei de ver Durona ela, galera Cara, que jogo da hora, mané Muito da hora mesmo Muito bacana, galera Essa classe aqui Que eu tô utilizando, galera Me digam, por favor Eu acho que eu já Eu acho isso, né Percebi isso, mas eu mesmo Não tenho certeza Eu acho que é uma classe Que, tipo assim Ela Além dela Tancar legal Tem um lifezinho bacana Parece que ela tem um life bacana Não é tipo aquele capetão Sinistro Que você dá 60 socos E ele não morre, né Parece que ela tem um life bacana E ao mesmo tempo Também tem um dano legalzinho Me digam se isso Se eu tô certo Parece que é tipo isso Ó Pelo menos é o que eu senti Dessa classe até agora Rapaz Vou em cima desse cara Eu acho que ele deve estar ralvado Corre, corre, minha filha Vem pra cá Vem pra cá Eu vou te ajudar É o capetão ali? Caveirão? Caveirão? Caveirão é fácil Caveirão é fácil Caveirão é tranquilo Aí, caveirão Corre, caveirão Ih, rapaz Caveirão meteu Vai dormir, caveirão Ah, mano Pô, Shailong não, véi Pô, não vem com essa papo não, mané Esfera do Dragão é um caralho, rapaz Fala sério, mané Pô, de onde... Olha que cara cagão, mano Aí, aí, na moral Esse Shailong é OP de mentiroso, tá? Porra O Shailong do... Porra 60 segundos, véi O Shailong sai lá da... Pô, da caixa prego pra te matar, mano Fala sério, filho Vamos segurar eles aí que a gente ganha, véi Não deixa eles tomarem essa flag aí, não Essa área aí, no caso Calma Olha o Capetão Ah, morreu tudo Muito fraco, muito fraco Ah, olha o Arqueiro Vou em cima dele Com raiva dele, galera Vou em cima dele Ai, na moral, esse Arqueiro, mané Pelo amor de Deus, velho Arqueiro, caraca, maluco Ai, que ódio, velho Ai, me reviveram, mané Porra, não sei nem o que eu fiz aqui, velho Fui revivido... Mano, que ódio que eu tô desse Arqueiro, velho Na moral, mané Eu vou usar ele na próxima? Eu vou usar ele na próxima Ai, eu uso ele e ele é ruimzão, tá ligado? É o cara que é bom, mano O que é isso? Ah, bichinho é rápido Não dá pra acertar É muito rápido Dorme Uou Vitória Dorme Perdeu dormindo Perdeu dormindo, mano Esse Arqueiro, velho Você que tá jogando de Arqueiro Você vai ver só Eu vou te caçar Eu vou te achar, mano Que você vai ver só E é isso aí, galera 8 barra 6 Tá bom, amor Tá tranquilo Show de bola Olha o Arqueirão aí, mano O cara joga muito, né Tem que ser sincero Eu tô falando assim, zoando Mas eu gostei do Arqueiro Achei muito foda É o Arqueiro É o Arqueiro que tem esse Esse bagulho de dragão Mano, vou usar esse Arqueiro agora Sério Gostei muito do Arqueiro Ainda tem o bagulho do dragão Do Shenlongzão bolado É isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido Mais um vídeozinho pra vocês De Overwatch Jogo muito viciante Muito divertido Então espero que vocês estejam gostando Que eu tô gostando muito de jogar Se vocês se esperem gostando Deixa seu like favorito Pra dar aquela moral Pra eu saber que você tá curtindo Beleza? Tamo junto, aquele abraço E... Wario Tchau Tchau